Boa tarde, investidor. É um grande prazer estar de volta aqui no programa Na Mira do Trader, nosso bate-papo semanal, todas as segundas-feiras no período da tarde. Agora são exatamente 15 horas e 54 minutos do dia 1º de agosto de 2016. Eu sou Wagner Caetano e defendo que o melhor caminho para que o investidor tenha um bom portfólio, um bom patrimônio em renda variável é a compra de ações de boas empresas no momento certo, geralmente rompimentos ou reversões e também o fato dele trabalhar com mini contratos, especialmente de índice futuro. Atualmente é o momento do índice, o momento do dólar já não é tão favorável, é um movimento mais lento e através dos mini contratos de índice futuro o investidor tem como proteger as suas ações e também escalar uma tendência de alta mais definida de uma forma plena. Então eu sempre começo pelo gráfico do Ibovespa, vamos aos estudos, mais uma vez muito obrigado pela presença de todos e também meu muito obrigado para aqueles que assistem depois através do link ali que fica na InfoMoney TV e também no YouTube. Pessoal, vamos lá, uma ótima semana a todos. Bom, nós temos aqui, vale recapitular rapidamente aqui pessoal, Ibovespa dentro daquele rompimento histórico uma LTB, linha de tendência de baixa que ele respeitou em 2010, 2012, 2014 quase rompeu, foi quando voltou visão técnica aqui que a gente fez aquele programa histórico na virada do mês, depois em 2015 se aproximou e voltou e agora em 2016 ele rompeu na semana da primeira metade de julho, ele rompeu aí na semana seguinte, ratificou, semana passada foi uma semana lateral, então após uma forte escalada, a semana passada foi lateral, soltou aqui um homem enforcado, ok? Que é um padrão de queda, principalmente se ele for vermelho, verde, tem um potencial menor, talvez um potencial só para uma correção mesmo que é o cenário que eu espero. O Ibovespa, vendo pelo semanal, ele tem aparentemente aqui a figura de um ombro, cabeça a ombro invertido, primeiro o ombro estaria aqui, né, nessa região, segundo aqui e a cabeça aqui. E ele tem esse ponto aqui que é relevante, ó. Na semana de 11 de maio de 2015, a máxima da semana 57,489, na semana seguinte 57,605. E por que esse ponto aqui é forte? Ele gerou uma queda dos 57,605 até os 37,050 pontos. Foi o ponto que iniciou a queda em 2015, em maio, naquele sell in May and go away, que eu insisti bastante nos meus relatórios e no meu blog também. E ele gerou uma queda muito forte, uma queda, uma das maiores quedas dos últimos tempos aí, né. Então, é um ponto relevante. O mercado tocou hoje, fez máxima de 57,729, é um cenário que eu tracei no meu relatório que leva o mesmo nome, cenário, que o mercado deveria tocar esse ponto aqui na melhor das hipóteses autistas e a partir daí ter uma correção. Então, não é queda, é correção. Então, um ponto que sugere que eu cheguei a colocar numa matéria que eu fiz semana passada, pessoal, na bolsa como na vida, tem o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal é uma correção até aqui, ó. O mercado bateria no topo anterior, cabeça do pivô, 54,975, a média de 5 baixa um pouquinho, ele respeita ela como suporte, aí ele toca LTB fazendo pullback também como suporte, mundo ideal. Se acontecer isso daqui, eu vou ter um suporte duplo, de certa forma até triplo, né. Cabeça de pivô, LTB e média móvel que deve baixar um pouquinho e segurar os preços. Só que a gente muitas vezes não tem o cenário ideal, então de repente uma correção um pouco acima desses pontos, ela já alivia os indicadores e o mercado continua em alta, né, mas seria o cenário ideal. Vendo pelo gráfico diário, né, eu mando um relatório para o meu grupo sempre nos finais de semana, aí para o meu grupo, especialmente esse daí foi para o pessoal que opera ações. Existe um cenário que é o mais provável de uma correção até os 55 mil pontos, o mercado viria aqui, né, cabeça do pivô, a LTB e no caso aqui a gente troca a média mais ou menos de 5 de 21, tem mais ou menos uma relação assim, onde está a média de 21 no gráfico diário, é mais ou menos onde está a média de 5, né, no gráfico semanal, que a gente pode ver aqui, né. Então, agora, será que o mercado vem realmente até esse ponto, né, é uma dúvida que a gente tem aí. O que eu coloquei na minha posição ali, na minha opinião, é que é muito difícil o cenário do mercado romper essa região, né, de 56,605 e buscar direto o 58,575. Eu acho que ele até vai buscar, tanto que eu tenho carteira de ações e tal e estou comprado, eu acho que vai buscar, mas eu acho que não antes de corrigir. Então, eu diria que tem uns 10, 15% de chance do mercado buscar o 58,575, que é o objetivo final do movimento em linha reta, subir amanhã ou de repente hoje no final, eu acho que tem uns 70, 60% de chance do mercado fazer esse cenário do pullback, vir aqui nos 55 e tal, mas se a gente colocar um gráfico de 60 minutos, tem um cenário... Tem um cenário aqui que eu vou mostrar que ele não é desprezível também, ele é possível, né, qual que seria esse cenário que ele não é desprezível e ele é possível? O mercado está configurando aqui um topo duplo, né, Tem essa possibilidade? Tem. Com o eixo aqui, o 55,992 por aí, 55,990 para a gente ser mais... para sermos mais práticos, né. E de repente o mercado, se tiver algum driver novo, alguma coisa que sai entre hoje e amanhã, o mercado buscar aqui, ó. Deixa eu traçar essa região de novo. Então, é um cenário... A região aqui, ó, de 53,700, que foi topo aqui em maio, ou, né, de repente aqui nos 53,730, que é esse fundo. Então, é um cenário possível. Ele, de repente, ir até um pouco além dos 55, é uma possibilidade. Talvez tenha 20% de chance, né. Então, a gente olhando aqui pelo gráfico diário, seria mais ou menos esse ponto aqui, ó, 53,732. Seria mais ou menos aqui um M, né. Um M, um eixo aqui nos 55,992, com alvo aqui nos 53,732. É um cenário também possível, né. Então, o que é muito difícil é o mercado continuar em alta. Olhando pelo gráfico do índice futuro, você vê que tem uma possível formação de topo aqui também, né. Então, o que é muito difícil é o mercado continuar em alta em rumo a 55. É possível, mas é muito difícil. 58,575. Então, a maior probabilidade é um teste do 55, né. Mas se perder esse ponto aqui, que é o eixo do possível topo duplo, no 55,992, aí ele pode se perder com violência, com convicção, passar reto aí, pode vir sim para 53,732. Ou 56,700 para ser mais prático. Inclusive, tem um topo aqui também no 53,975. É um cenário a ser considerado. Resumindo, dificilmente vai continuar a subir no curtíssimo prazo. Nós esperamos correção para a semana. Cenário ideal, 55 mil pontos. 60% de chance. De continuar subindo em linha reta, 10% de chance. E 30% de chance de buscar alguma coisa entre 53,975, que é esse topo aqui marcado em maio, ou até a região de 53,700. Esse último cenário, 30% de chance. Ok? Então, é essa que é a minha leitura para o mercado nesse momento, pessoal. Olhando o gráfico do dólar, aquela mesma história. O dólar vai até a média móvel de 21 períodos, entra a venda, ele cede. Vai na média de 21, entra a venda, ele cede. O dólar, no momento, ele não é o ativo do momento. Ele foi o ativo do momento no ano passado e no início desse ano. Então, assim, para quem gosta de operar futuros e tal, o dólar, ele é, ele repica e volta, repica e volta. Então, ele, hoje ele é um ativo secundário, nem mesmo para, você vê que ele tem uma boa, WDO, mudou o vencimento, agora é U, né? Você vê que ele tem uma movimentação, está subindo hoje, que geralmente é uma inversamente proporcional à bolsa, mas ele vem aqui na média, o mercado bate, eu acho desinteressante esse ativo no momento. Olhando aqui as blue chips, né? Eu começo aí por Ambev. Ambev é aquele cenário lateral, né? Ela vai e volta e não vai para lado nenhum. É um ativo que hoje, eu fui muito sincero quando eu comentei aqui, né, pessoal, que entre Ambev, volatilidade histórica 0,99, o ativo está praticamente parado. Eu prefiro, não que eu esteja comprado nessa ação, mas eu acho que, por exemplo, com gás é mais negócio que Ambev, eu acho que Mdias Branco é mais negócio que Ambev, inclusive está numa trajetória ascendente muito forte. Eu acho que, de repente, uma ultra par da vida é um melhor negócio. assim, eu acho que Ambev, tanto que eu me desfiz dela aí nos 19 em alguma coisa, de repente uma raia drogazil, né, RADL, eu não estou dizendo que eu estou comprado nesses ativos, inclusive não estou em nenhum, mas para quem tem perfil conservador de longo prazo, eu acho que esses ativos, né, que eu falei ultra par com gás, Mdias Branco, uma raia drogazil, por exemplo, né, elas são uma pedida melhor. Né, ou de repente aqui uma... esses ativos, né, com volatilidade histórica menor para a composição parcial da carteira, e aí falando de Petro e Vale, hoje, na hora que eu estava vindo de Maresias aqui para São Paulo para fazer o programa, mas quando eu paro para almoçar, para abastecer alguma coisa, eu fico acompanhando o mercado praticamente o tempo inteiro, através do sistema móvel, quando eu paro eu olho e tal, e eu vi que o petróleo estava caindo 3%, né. Então, a Petrobras, eu sempre gosto de voltar no dia da semana passada aqui. Quando eu vim aqui no Visão Técnica, a Petrobras foi nesse dia aqui, né, deixa eu tirar aqui a volatilidade histórica com o indicador que eu uso, quem fizer o curso vai aprender como é que eu utilizo ele para selecionar ações, é uma das máximas do método. O que eu falei naquela ocasião? Eu falei, pessoal, o objetivo da Petrobras está cumprido, 12,08. Então, ela vai passar por uma correção primeiro para depois buscar os 13,59. E é isso aí. Fez um candle aqui que é estrela cadente, correção, tentou repicar, mas não tem força, né. Tem a média aqui como suporte. Eu não vendi Petrobras, mas se eu tivesse entrado numa posição short em Petrobras, eu pensaria em realizar pelo menos parte do meu lucro aqui nos 11. Você tem aqui 10,93. Você tem um eixo de um possível M também a 11,15. Tem a média aqui. Lá para os 11 reais, eu recolocaria a parte do meu lucro no bolso. Talvez até uns 60%. Eu acho que faz sentido botar o lucro dela no bolso se eu tivesse aberto uma posição short. Ok? Mas seria uma surpresa para mim ver a Petrobras em 10,50. Mas em 11 reais, eu acho que faz sentido o investidor embolsar a maior parte do lucro. Falando de Vale, a Vale, ela faz um movimento interessante pelo seguinte motivo. Minério de ferro subiu 2,9% na China, as siderúrgicas estão subindo, a gente vai ver Gerdau em seguida, e ela está caindo. Então, a Vale caindo com o minério em alta é um cenário complicado, porque se tiver uma correção no minério, talvez ela esteja sentindo os PMI chineses que saíram de madrugada. E a Vale, o que ela tem de alvo aqui? 14,45, que é esse topinho aqui, a própria média de 21, ou a linha em azul, que eu acho que é um cenário possível também. No cenário tênue para ela, 14,45, podendo tocar a média ou a própria LTA. Então, quem está vendido tem que ficar esperto para começar a colocar o lucro no bolso também. Quem vendeu aqui nesse fechamento de gap, aqui, nesse movimento mais exaustivo, é isso aí. Aí, olhando Bradesco e Itaú, BPDC 4, os bancos praticamente vieram em regiões de máximas históricas, né pessoal? No caso do Bradesco aqui, ele, a máxima histórica tinha sido marcada em 2014, né, eu sempre uso o gráfico ajustado por dividendos, 29,17, né, 29,17. O mercado tentou passar essa região, é muito difícil, né, você tem baixa na Europa, tem a Bolsa dos Estados Unidos em correção, você tem um rompimento de máxima histórica de uma vez, depois de um movimento altamente esticado, né, lembrando que Bradesco veio da região de 15 reais no início do ano e bateu quase 30, quer dizer, você falar em 100% num banco é uma loucura, né, 100% num banco é uma loucura, então ele fez isso esse ano e a gente tem inclinação autista? Tem, ó, aqui tem ombro, aqui tem cabeça, aqui tem ombro, mas o mercado tocou uma máxima histórica, então é natural que ele sinta, né, então semana que vem, semana passada sentiu, hoje você já vê uma ação com um pouco menos de força, tal, mas também não está vendido, então assim, o, é um cenário de atenção, né, para quem está comprado, de repente vale a pena ficar de olho aí, realizar parte dos lucros aí, mas a inclinação é de alta, mas pode passar por correção sem maiores surpresas aí, certo? Olhando e tube 4, um cenário muito parecido, a gente olhando aqui nós temos uma máxima histórica em 35 e 15, ela não chegou a bater, o que ela tentou foi romper essa cabeça de pivô em 34 e 32, ela chegou a bater 34 e 54 semana passada e voltou, semana da semana, da outra semana passada retrasada e voltou, mas tem uma configuração de pivô, topo, fundo, fundo, topo, fundo, acima dos 34 e 32 no semanal, tem chance de replicar essa perna, inclusive, mas no curto prazo, o papel pode corrigir também, né? Principalmente se perder essa região aqui de mínimo na semana passada e 32 e 84. Então é momento realmente de atenção, né? E de possível correção pra essas blue chips. Ok, pessoal? Então, pra esses ativos é isso. E eu sempre gosto de olhar também aqui o gráfico do Dow Jones. Então, o que que eu tracei aqui nessa imagem? Eu peguei aqui esse fundo que nós tivemos no dia 26 do 7, lancei Fibonacci até a máxima histórica, 18,622. E o que que a gente tem aqui? A gente tem uma correção, é um cenário bem enigmático aqui do Dow Jones. Eu comentei semana passada com vocês, exatamente nesse dia aqui, que o mercado viria aqui até a antiga máxima histórica, ó, 18,350. Ele bateu hoje. Pelo fato de ser a antiga máxima histórica e pelo fato de ter a média móvel exponencial de 21 aqui. O grande desafio do Dow Jones é voltar a subir a partir desse ponto. Se ele voltar a subir, a gente tem uma configuração aqui uma espécie de mastro-bandeira, né, no Dow Jones. Daí ele iria subir fortemente. Mas se ele penetrar aqui os 18,350 e a média, ele pode vir aqui nos 18 mil pontos. Que é essa região, essa estrutura aqui de suportes, junto com a retração de Fibonacci 61,8. E aí o mercado doméstico faria uma correção um pouco mais aguda. Ok? Então essa que é a que é a minha leitura para o Dow Jones. Ok? Só voltar no gráfico do YouTube aqui para explicar um negócio aqui, pessoal. YouTube 4, vamos dar uma olhada no semanal aqui, essa polêmica da máxima histórica. só para mostrar aqui para vocês, um gráfico desde que ela começou a negociar. A máxima histórica para quem trabalha com gráfico ajustado por dividendos é 35,13, 35,15. Se você não trabalha com gráfico ajustado, aí pode ser um valor maior. Eu trabalho com ajuste por dividendos. Eu trabalho com ajuste por dividendos por uma razão muito simples. Banco, corretora, assets trabalham. Então, ok? Então tudo isso daqui que tem aqui embaixo é dividendo. Por isso que a máxima histórica de repente pode ser diferente. Eu trabalho com gráfico ajustado por dividendos, juros sobre capital e é isso. Então a gente viu Ibovespa, Dólar, Dow Jones, Petri, Vale e Tube. Vamos dar uma olhada na ação da Gerdau. Só para antes da Gerdau, pessoal, para quem não viu na semana passada, a Lupar, que é uma ação que eu chamei compra no Visão Técnica, comentei que estava comprado, eu realizei lucro já só para informar o pessoal que segue mais ou menos aí a a nossa visão de mercado, as minhas opiniões. E dando uma olhada aqui em Gerdau, que é uma operação que eu tenho, eu voltei a comprar Gerdau aqui na região de 5,80, quando ela configurou essa região de consolidação na parte inferior aqui do gráfico, depois rompeu uma cunha, cruzou as médias para cima. Então, o objetivo de uma cunha tem o objetivo mais clássico que é por Fibonacci, que eu tracei aqui que é 8,64 e tem o objetivo mais aquele objetivo menos técnico assim da cunha, mais por praticidade, que seria 8,84 que ela pode bater e o objetivo da cunha tem objetivos intermediários, ela buscou o primeiro, depois buscou o segundo, buscou o terceiro em 7,59, rompeu e está indo, ela vai corrigir, ela vai subindo, ela está caminhando, ela tem 8,29, 8,30 como uma resistência aqui que foi topo duas vezes do mês de abril e depois ela pode buscar 8,64, 8,84 daqui a algumas semanas aí é possível que o ativo busque. Eu imaginava que ia buscar no final do ano, lá para novembro, dezembro, se buscar antes estamos no lucro, está correndo bem aí a operação. ok? Pessoal, olha, YouTube e Bradesco eu comentei, ok? Comentei Petrobras também, né? Vê que o Ibovespa está acelerando um pouquinho aqui a queda, o Ibovespa e o Ibovespa Futuro também, e o mercado está entrando nesse processo aí corretivo que eu comentei. Deixa eu dar uma olhada ali em BR Foods, vamos olhar uns três papéis que dá tempo aqui. BRFS3. Pessoal, os ativos atrelados a dólar, fibra, Suzano, eu estou de longe. A BR Foods eu acho que tem excelentes fundamentos, mas eu acho que tem coisa melhor. Eu não vejo, por exemplo, a BR Foods realmente firme num cenário de dólar fraco. Mas assim, se você quer comprar um papel de ações expostas a dólar entre Suzano, fibra, Embraer, eu vou de BR Foods. Eu vou de BR Foods, mas assim, não estou comprado e não pretendo comprar. Mas se você quer alguma coisa porque você acredita no dólar, alguma ação de exportação, a BR Foods seria a minha primeira opção, apesar dela não estar no meu radar, não estar nos meus planos no momento. Ok? Pessoal, falando de Alupar, respondendo a pergunta de um amigo ali, o que aconteceu com Alupar foi algo muito simples. Eu sou sempre altamente transparente aqui com o pessoal. Quando teve compra em Alupar, que eu falei no Visão Técnica, tudo, ela estava fazendo esse movimento de alta aqui, depois corrigiu. Eu não comprei porque eu não tinha grana na época, pessoal. Eu aloquei meu dinheiro em outros... eu tinha alocado em outras ações e aí para Alupar eu não tinha naquele momento, mas o meu grupo entrou, uma parte dele, os alunos de uma determinada turma entraram e conseguiram 20, 30% de rentabilidade, alguns outros um pouco menos que a gente trabalhou com preço médio, mas assim, foi um trade que deu certo, mas a volatilidade histórica mais baixa nós saímos para entrar numa outra ação que eu não posso dizer qual é pelo compromisso do grupo. Nós vendemos a Alupar para comprar uma ação, a gente dividiu... Nós vendemos a Alupar, eu particularmente não tinha porque tinha entrada numa ação que estava judiada ali, deram uma pancada nela, nós alocamos nela e só no mês de julho ela subiu 17%. Então, enquanto a Alupar subiu... do momento que nós saímos, acho que ela subiu 2%, a que nós alocamos subiu 17%. Então, acho que a entrada foi acertada. Ok? Só para finalizar, eu vou voltar aqui no gráfico de uma ação que pediram que é... Eu acho que é a Tecnisa, né? Daí eu volto aqui para encerrar. Então, a Alupar foi isso aí. Eu não tinha... Eu entrei também nessa ação de comércio que eu não posso falar qual é por compromisso com o grupo. Eu revelei, pessoal, metade da minha carteira. Já está bom. Na matéria da semana passada. Qual que é a metade? Gerdau, que todo mundo sabe. Né? que eu voltei a comprar no 5,80. Deixa eu ver os papéis que eu revelei aqui. Foi Gerdau. Cielo, que todo mundo sabia também, quem me acompanha. Cielo não é segredo para ninguém que eu já compro uma boa quantidade de Cielo já há muito tempo, né? Então, Cielo, tenho na carteira já muito... Desde o começo... Desde o final do ano, quando ela começou a cair aqui, eu já comprava. Ela começou essa queda, comprava, comprava, comprava e comprando na alta, então, todo mundo sabe da Cielo. Todo mundo sabe da BB Seguridade, que eu sou fã do papel também, desde que ela começou a cair aqui, comprando, 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 na alta, na consolidação, comprando e ainda acho que tem potencial. E as ações do Pão de Açúcar, né? Que eu tinha que ter o papel, inclusive, quando deu esse Xabu semana passada, né? E eu também estou comprando e na alta, na baixa, em todos os cenários, aí ela caiu, comprei mais, a gente aumentou a exposição, ela tem um martelo aqui no gráfico diário e veio na retração de 38.2 de Fibonacci, então, pô, é compra, né? É compra. Ela fez o capricho de fechar esse gap aqui que eu coloquei em azul, né? Ela fez isso, fechou esse outro aqui também, o restante da carteira eu não posso revelar de forma nenhuma porque é um compromisso com o meu grupo. Essas outras já eram públicas, já vai muito do timing de você entrar, mas todo mundo sabia. E assim, ela fez um movimento de baixa na retração de 38.2, ela fechou o gap e reagiu, ela deixou um... se tivesse uma cabeça um pouco menor, mas é um martelo de qualquer forma, tal, tá caindo hoje e eu tenho ela na carteira, realmente é... o meu preço médio nela é 47, alguma coisa, chegou a bater 57, 43, eu mantive, tá um pouquinho acima do meu médio agora, então assim, eu nunca consegui ganhar dinheiro de verdade, por exemplo, em Ambev, nem em BVMF3, nem comprado, nem vendido, trabalhava, 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 operava, saia no 0 a 0, quem sabe, Pão de Açúcar é o mesmo destino aqui pra mim. Cielo, por exemplo, é BB Seguridade, não precisa, né pessoal, a Lupar, deu um baita de um lucro de 20 a 30% pro grupo, mas eu não tava, BBSE3, ela tá, ela tá me trazendo nesse momento uns 30% de lucro, Cielo, pelo meu médio, tá adorando de 40% de lucro e por aí vai, agora o Pão de Açúcar eu tô ali no 0 a 0 e a vida segue, é assim mesmo. Poderia ter saído com baita lucro, mas mantive, acredito ainda no papel, aí eu vou aqui na Tecnisa pra gente encerrar, eu coloquei o meu e-mail aí, eu vou colocar de novo, pessoal, o meu e-mail é contato arroba toptraders.com.br quem quiser saber do curso, pode, eu vou falar um pouco do curso no final, contato arroba toptraders.com.br aí eu vou falar de Tecnisa, a gente encerra, pessoal, Tecnisa movimento clássico, né, eu particularmente tenho outras preferências, mas a Tecnisa também é um papel com fundamentos bons, se eu colocar a Fibonacci aqui, as retrações, olha o que a gente vai encontrar, um estudo típico aqui de Fibonacci, eu tenho aqui o fundo a 2,17, tenho o topo a 3 reais, ela está exatamente na primeira retração, processo clássico de correção, ela vem na primeira retração de Fibonacci, dependendo do ponto de vista, pode ser 61,8 ou 38,2, o que importa é que mais ou menos um terço do movimento, a correção, e na média de 21, então, para quem de repente está esperando uma chance no papel é a oportunidade, eu não tenho, não está no meu radar, eu tenho uma construtora na carteira que não é Tecnisa, mas eu vejo um cenário interessante para esses papéis, está no ponto clássico de compra, retração de 61,8, média móvel de 21. Ok, pessoal, daí eu vou pedir para voltar aqui para mim para encerrar, por gentileza, então, eu acho que é isso aí, a palavra de ordem que é sempre mais ou menos o resumo que eu falo para a semana é correção, eu vejo o mercado como em correção curta, talvez 2, 3 dias, talvez na quarta-feira nem complete o dia em correção, talvez no intraday, para depois possivelmente aí voltar a subir, mas a palavra de ordem para a semana é correção, correção é sinônimo de colocar lucro no bolso e correção para quem está vendido, não, correção é sinônimo de colocar lucro no bolso para quem está comprado, de muitas vezes para quem abriu venda na semana passada começar a realizar parcial, né, de algumas ações que já estão em queda desde semana passada, e é um momento de atenção para quem está de fora ou deseja aumentar e incrementar as posições de compra com visão de médio prazo. Então, correção, muitas vezes ela é sinônimo de oportunidade, de você comprar mais barato um bom ativo que tem uma excelente projeção de médio prazo, ok? Então, a gente passa para um momento histórico de transformação política e econômica, mas realmente com o petróleo caindo bem lá fora e as bolsas da Europa negativas, né, em fechamento, Estados Unidos patinando, mas em terreno negativo desde a abertura é um dia propício para correção que eu acredito que se estenda para amanhã, ok? E sobre o treinamento, pessoal, o treinamento ele será em agosto, quem fizer o treinamento vai ganhar 30 dias de cartezinha, 15 dias de acesso às minhas operações, tem curso meu de mini contrato, tem curso meu novo que está sendo gravado agora de análise técnica para ações, fala de fundamentos também, de análise fundamentalista, quem fizer vai ganhar ebook, vai ganhar uma série de vídeos gravados, né, tem cursos com o Silvio Ilger também, quer dizer, tem uma série de benefícios para os alunos. As datas, possivelmente 23 e 24 de agosto das 9 às 17, online e ao vivo durante o pregão, só que você ganha o preparatório, são vários conteúdos gravados em ebook, também em vídeo, para que você venha para o curso nivelado e preparado. E esse conteúdo que vai ser ao vivo vai ficar gravado e disponível por seis meses. Esse é o pacote Platinum e vai ter o pacote Gold, que é igualzinho o Platinum, só que você não tem acesso aos dois dias de imersão técnica ao vivo, online, durante o pregão. Então, provavelmente, a parte ao vivo 23 e 24, na segunda-feira vai ter um webinar, quem quiser se inscrever está no site do InfoMoney também, onde eu vou contar as minhas operações do ano que foram públicas. Três delas com os mini-contratos, sendo duas comprado e uma vendido, e também as duas operações com a Gerdau, a que eu entrei na região dos R$3,00 e vendi nos R$7,00, e a outra que eu entrei agora nos R$5,80 e está beirando R$8,00, e falar das minhas expectativas, naturalmente, de agora para o final do ano também. Então, quem quiser saber do curso, contato arroba toptraders.com.br, se inscreva para o webinar da semana que vem, é gratuito, o curso está confirmado, eu estou fazendo as últimas reservas para o treinamento, a gente tem um limite de reservas, nós temos vagas limitadas, mas nós temos também um limite de reservas também. Quem fizer a reserva tem a participação garantida, então, peça a reserva em contato arroba toptraders.com.br, só fala o seguinte, ó, meu nome é tal, quero fazer a reserva para o treinamento, eu faço para você e te mando a confirmação. Esse curso deve ficar dois, três dias com o carrinho aberto, porque deve esgotar as vagas rapidamente. Pessoal, meu muito obrigado, que todos vocês tenham uma ótima semana, encarem essa semana como sinônimo de oportunidade, ok? Então, olho vivo nos desobramentos políticos e econômicos, a gente entra aí na reta final no mês do impeachment efetivamente e que tenhamos todos nós aí ótimas operações. Um grande abraço e até segunda, pessoal. Muito obrigado. e até a próxima. E aí